E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lordes Mobile, né? E na nossa, na minha conta secundária, né? Deixa eu apagar aqui. Ah, tá tendo linha. Deixa eu mandar tropa logo, antes que eu perca a essência. Cadê? Nossa, 5 minutos. Deixa eu mandar. Era arqueiro, então deixa eu mandar arqueiro. Deixa eu acelerar antes que os caras me xinguem, né? É gente, a novidade é que agora a gente já tá batendo ninho 5, né? Antigamente a gente apanhava pra tentar fazer o ninho 4, agora a gente já tá fazendo o ninho 5. Então quer dizer que a nossa guilda assim melhorou muito, gente. Melhorou assim muita coisa. Fenomenal, né? Antigamente a gente ficava com 2 bilhão, assim, de poder da guilda. Agora hoje a gente já tá batendo 4. A gente já tá com 4 bilhão, né? De poder, né? Então, fora que também trouxe muita gente forte. E a guilda também melhorou bastante, porque antigamente, deixa eu mostrar pra vocês. Tem um clã chinês que sempre batia a gente. O cara fazia festa com todo mundo, né? Que era o QJ5. QJ5, ainda eles são os mais fortes, né? Tanto é que eles conquistaram tanto aqui a base, né? E os outros fortes também é tudo, quase tudo o QJ5, ó. QJ5, Skyfort, QJ5. Então, os caras ainda dominam, né? É tudo o QJ5. Então, são as chinesadas aqui que dominam esse reino que... O reino que eu tô agora é 855, né? Então... Ah, esse pelo menos foi o LQY, né? Mas esse LQY também é meio que... como é que fala? Eles são amiguinhos. Eles têm parceria, né? Então... Aí outro... É aqui, LQY, né? Então, são dois chineses, né? Que também tem... Os dois têm parceria. Então... Ué, o que que tem? Então os dois... O que que é isso? Ah, não vou pagar pra ficar pegando esse negócio. Esse jogo é... 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 É mercenário, cara. Os caras gostam de... Deixa eu pegar aqui os... Quests dos... VIP Quests. Ah, já que zerou o dia... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui o emote. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... É o que vocês fazem, né? Todas as vezes que fizeram o dia. Eu vou tirar aqui. E guardar o Eryl novamente. Eu sempre deixo uma tropa... Eu deixo guardado. Deixa eu abrir o... Login Gifts. Aí tem esse negócio aqui. Deixa eu... Deixa eu ver aqui rapidinho. King Labors. Então... Aí o que que eu tava falando? Eu tava falando da... Da QJ5, né? Então... Antigamente... Né? Ah, eu fiz aqui... Festival de Guilda. Antigamente os caras sempre vinham na... Na... Na nossa colmeia. Né? Tanto é que eu também... Eu não fico sempre perto da colmeia. Porque... Sempre vem um... E acaba queimando todo mundo, né? Então... Sempre assim. Era comum... Os caras da QJ5... Cadê? Os caras pousavam assim... Próximo aqui. E quem tivesse sem escudo... Os caras queimavam. Ou zeravam todo mundo aqui, né? Tanto é que vocês sabem que eu não fico próximo a colmeia. Porque tem alta chance de ser... Como é que fala? Tomar ataque. E eu não... Eu não coloco o escudo assim todos os dias. Porque... Ainda... O escudo aqui... A nossa guilda não tá assim tão evoluída. Então não vem assim tanto escudo. Né? Tanto escudo assim que vale a pena. Quem já tá assim bem avançado... Os caras matam monstro nível 2, nível 3, nível 4. Então os caras ganham assim escudo assim... De 24 horas assim fácil, né? De 8 horas também fácil. Mas a gente ainda tá fraco. Então... O que a gente acaba ganhando é... São mais de 4 horas, de 8 horas, né? Então são esses escudos que a gente tem. Então... Eu tento ao máximo não usar... Né? Esse escudo. O escudo eu uso assim mais quando... Realmente for necessário quando eu tiver... Coletando recursos pra melhorar a minha base, né? Mas fora isso... Quando eu for dormir... Eu guardo as tropas... Eu deixo elas acampadas e... E não uso o escudo. Então sempre vem uns ataques assim... Na... Na... Na minha base, né? Então deixa eu mostrar aqui. Tanto é que eu tomei... Hoje de madrugada... Ah, já... Já reparou. Bom... Aí de madrugada eu não deixo. Eu deixo sempre as tropas guardadas e acampadas assim, né? O excesso eu deixo assim pra acampar. Então... O que que nós temos de novidade? A gente já tá... Deixa eu mostrar aqui o... A novidade desse vídeo. Enquanto eu vou fazendo aqui os... Os upgrades. A gente ganha esse aqui, ó. Opa! Já! Sério, sério, sério? Nossa, ganhamos! Nossa, ó. O Essencial... Level 15. Maravilha. Deixa eu ver a batalha. Vamos ver como é que tá. Esse Necrox é acho que um dos mais fortes do clã... Da guilda. Ó, os caras já têm familiar, né? Nossa, meu. Detonou a muralha assim. Rapidinho. Caraca, meu. Eu ainda não consigo fazer Ninho. Nem Ninho 3 eu consigo fazer direito. Tudo bem que eu tô conseguindo agora bater com a ajuda do pessoal. Mas Ninho 4 eu ainda não consigo fazer com a minha conta principal, né? Mas o pessoal agora já tá fazendo Ninho 5. É, olha só. Ainda mais com 75%? Caramba. Então, quando o cara é forte, né? Ajuda bastante. Então, conseguimos essência de level 15. Cara, será que esqueci de apagar a essência? Aí, temos aqui a essência de level 15. E esses são de essência de level 4, né? Que eu tô fazendo, tá? O que mais que eu ia fazer? Deixa eu coletar aqui. Fizemos aqui o Ninho. Deixa eu fazer o Coliseu. Opa, Guarde 2000. Beleza. Aí, é só deixar rodar. Que a vitória está garantida. Aí. Belezinha. E o que mais que eu tenho aqui pra mostrar? Não vou clicar. Eu odeio ver esses asteriscos. Esse ponto de exclamação assim, bem destacado assim. Força meio que você a clicar, sei lá. Aí eu vou fazer aqui o labirinto. Beleza. Eu não vou gastar. Aí eu vou fazer o Taekun. Então, toda vez que zero o dia, sempre tem coisas pra fazer. Vamos ver o que a gente vai ganhar. Ah, acelerador. Merrequinha. O que mais? O que é isso? O que a gente ganhou? Ah, capacidade de abrigo mais 10. Evento. Nossa. Beleza. Ah. Novidade. Eu já destravei aqui o... Como é que fala? Os pactos número 2, né? Então, já destravei os pactos número 2, né? Então, os familiares que eu tenho agora... Cadê o familiar? Que eu tenho agora é... Esse aqui. Então, eu vou tentar colocar ele no adulto pra pegar esse aqui. Que ele atualiza, né? O navio. Então, isso vai ser muito bom pra quem tem recurso abarrotado. E tem pesquisa e construção assim em andamento. Então, isso aqui vai ser muito bom pra você ficar torrando seus recursos. E você deixar a base assim sem nada, né? Então, os seus inimigos assim não vão te atacar. E o que mais que eu tenho? Eu tenho o outro cara que também é de farm. Cadê? Esse aqui. Eu gosto dele aqui porque ele aumenta a produção de comida. E se eu deixo ele no adulto, ele já me dá tipo 4 horas de recurso. Que seria a comida, né? Então, eu tenho ele aqui na minha conta principal. E quando ativa essa habilidade, né? Eu ganho em torno de uns 3 milhão de comida. Que é praticamente que umas 4 horas que você faria de farm. Então, é uma coisa assim que ajuda bastante. E o que mais que eu tenho? Ah, eu tenho esse aqui que também acelera a cura das tropas. O que mais? Por enquanto, só tem esses aqui de familiar de nível 2. Ah, tem esses aqui também. O Pyris que também não tá evoluindo. O Baldur que também não tá evoluindo. Ah, eu preciso focar no 2B. Porque 2B tem a... Cadê? 2B tem ela aqui. A Arpia aqui me dá... Aumenta, né? As tropas protegidas dentro do abrigo. E ele também dá esses presentinhos pra dar o VIP. Aí você consegue evoluir rapidinho. Por exemplo, deixa eu ver. Deixa eu gastar aqui os meus VIP Points. Aí você consegue gastar, mas eu gastei tudo, né? Então, ganha os presentinhos, né? Que pode ser tanto os de 100, que vai ser o mais comum. De 500 mil. E os de 5 mil, né? Então, é uma coisa assim que eu acho que vale a pena. Mas ainda não desbloqueei a... A Arpia, né? Ah, o pessoal tá falando pra mandar cavalo. Mas eu já tô com... Já tá cheio. Eu poderia apagar e colocar o... Isso aqui, né? O... Como é que fala? A essência... Do Ninho 5. Deixa eu ver se ainda dá tempo. Uma hora. Cara, acho que é garantido. Então, eu vou apagar. Eu acho que eu vou apagar. Eu vou apagar. Vou apagar. E o que mais? Que tem de atualização? Eu estou colocando aqui o castelo pra level 25. Então, meu... Tava... Quando eu fui tentar colocar... Tava 48 dias pra fazer, né? Aí, teve aquela ajuda, né? Do pessoal, né? Aquela ajuda da mãozinha. Da mãozinha aqui, né? Aí, com a mãozinha, reduziu pra 38 dias. Né? Aí, dos 38 dias... Ah, não. Era 48 dias. Eu usei o set, né? De... De construção. Reduziu pra 38 dias. Aí, dos 38 dias... O pessoal usou a mãozinha e reduziu pra 34, mais ou menos. E dos 34 até agora, eu fiquei... Tá mais ou menos uma semana. E eu também fiquei usando vários aceleradores, né? E reduzindo agora que tá em torno de 23 dias, né? Então... Vamos ver. Tipo, se tiver em torno de... Eu, se eu acelerar gastando tudo, né? De acelerador, eu consigo até 19 dias. Ou usar... Como é que fala? Gemas. Mas não vou fazer nenhum dos dois. Eu vou ficar usando pouco, aqui. E eu vou atualizando, ó. Por exemplo, esses aqui. Um. Vou gastar um desse. Três desse. Aí, assim eu vou diminuindo. Né? De pouco em pouco. Entendeu? Né? Eu não... Eu não gosto de gastar tudo. Eu gosto de deixar sempre uma... Reserva, por exemplo. Quando tiver alguma coisa mais interessante, né? Então eu vou fazendo assim de pouco em pouco. E esperar também quando tiver aquele evento que dá... 10 a 20% a mais de tempo. Por exemplo. Em vez de 5 minutos ele dá mais um. Né? Então, geralmente acho que... Uma vez por mês. Sempre tem esses eventos. Então é nesses eventos que você tem que tipo... Gastar mesmo, né? Esses aceleradores. Mas antes disso, assim, eu fico usando pouco. Eu deixo o voo acumulando pra... Quando tem esses... Esses eventos, né? E outra coisa também que eu esqueci de comentar... É que, meu... A minha conta principal e a secundária, meu... Tá com muita pouca diferença de poder. Né? Olha. E eu, tipo... Tô fazendo o troco assim, a rodo. Mas mesmo assim, tá 29 milhão e 800 e alguma coisa. E olha o meu aqui. Meu já tá 21 milhão. Então, a diferença tá muito pouca. Da minha principal com a secundária. É lógico que aqui tem vários upgrades de pesquisa a mais. Mas mesmo assim, em termos de tropa... Esse aqui tá quase... Eu tô com T3. Quase uns... De cavalo, eu tô com 100 mil. E de... Infantaria Arc D3, eu tô com 85 mil. Mas o secundário também não tá tão longe. Eu tô com quase 75 mil de cada. Né? Então, de poder realmente tá... Tá quase assim, pau a pau, gente. Tá, ó. Tá 73 mil, 74 mil, mais ou menos, né? Então, tá quase pau a pau, gente. Então, essa é a novidade, né? Que eu tinha pra mostrar. Aqui tá tudo level 24, né? Eu só upei aqueles que eram fundamentais pra upar o castelo. Por exemplo, observatório não era necessário, né? Mas é lógico que pra colocar academia 25, eu tenho que fazer o observatório. Aqui tem um monte de, ó, tem que fazer o observatório, tem que fazer tudo. Então, vai demorar muito pra eu... O pau, o academia pra level 25, né? Fora que a minha principal também, meu, aí ainda não conseguiu upar o... 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 O academia. Tanto é que eu fiz esses três, né? Pra level 25 na minha principal. Eu fiz... Eu tô quase terminando uma de cada, né? De farm. E, meu, ainda falta muita coisa, assim, na... Na... Na minha... Na minha conta principal. Por quê? Cada upgrade dessas... Dessas bostinhas aqui, mínimo... Sete, oito dias. Né? Então, por exemplo, esse aqui pra upar o de pedra... Meu, eles pediram tipo 14 dias. Mesmo usando o... Sete de construção, né? Então, demora muito pra você ficar upando as coisas aqui a partir do castelo 25. E fora que qualquer bostinha que você tem que comprar... Esse... Deixa eu mostrar. Você tem que comprar esse... Esse negócio aqui. Né? A... Machado de ouro. Mas... Machado de ouro. Tipo, você tem que pagar pra... Gema pra... Pra comprar. Então... Pode ser certeza que a partir do castelo 25, você vai precisar de muita gema. Então, não... Não fica gastando gema à toa. Porque... Pra fazer qualquer upgrade, você precisa de gema. Pra você upar essas construções, você precisa de gema. Por exemplo, esse aqui. Você precisa de gema. Né? Pra você... E olha que ainda eu não consegui fazer o altar. Né? Pra fazer o altar, eu tenho que deixar o prisão pro level 17. E pra fazer prisão pro level 17, você também tem que comprar essas... Essas argolas aqui, né? Algemas. Então, é tudo... É gema. Então... Não ficar gastando gema à toa. Porque... Chegou o próximo do castelo 25, você vai precisar de muita gema pra... Ficar upando. Beleza? Então... Acho que... Realmente, gente. Realmente demora mesmo. A partir de agora, assim... Demaram muito as construções, os ups, assim... Demaram pra chegar. Então, acho que... É... O que mais? Vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou... Vou mandar tropa. Cadê? Infantaria. Ah! Eu vou mandar o... Cavalo. Cavalo. Vou mandar cavalo. Vamos colocar aqui as tropas. Eu vou mandar... Nossa! Já tá ficando cheio. Fudeu, 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 fudeu. Nossa, 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 nossa. Pera, pera. Pera, 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 pera. Oh, fudeu, 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 fudeu. Eu não posso perder, né? Aproveitei também, né? Pra mandar da minha principal, né? Eu to logado agora com o meu celular E esse aqui eu to usando o emulador, né? Então, to mandando aqui Era pra ter recolhido mais, né? Pra mandar, por exemplo Mas já tava quase cheio Então quase que eu ia perder esse ninho Então, na minha secundária eu mandei tudo Da principal Eu mandei o que tinha Na base, que era 27 mil Mas na verdade eu tenho 100 mil de cavalo Então É, então não deu Eu mandei pra também não perder, né? Essa oportunidade de ter mais uma essência De um ninho 5, né? Então já que eu vou Meu, acho que é quase garantido que a gente vai conseguir Porque esse Esse companheiro aqui É forte pra caramba, né? Então Eu vou apagar Essência 12 Que é do ninho 4 Nossa, 4 pau Que sacana Mas beleza Eu vou ganhar Uma Um dark essence, né? Bem melhor, né? Então Eu vou deixar O que mais que eu vou fazer? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu apagar Na Espera um pouco Deixa eu ver aqui Na minha conta principal Deixa eu apagar A essência Bom, vamos lá Aí O que que eu ia falar? Então O que que tava acontecendo, né? Então O QJ5 tava atacando a gente assim Todas as vezes Né? Mas Agora a gente tá conseguindo segurar ataque Inclusive Tem um cara do Da Nossa guilda Que recebeu ataque de um titã Titã é quando Alguém tem um bilhão Acima de um bilhão de poder Né? E o cara conseguiu segurar Né? Então A gente tá conseguindo segurar os ataques Do QJ5 Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Inclusive Um filho da mãe Esse O titã Ele também me atacou E eu perdi quase 4 Quase 5 milhões de poder Assim de graça, né? Que é o KZK Cadê o KZK Filho da mãe? Esse é a base Dos QJ5 Dos Dos malditos Xing Ling Da chinesada Cadê? KZK KZK Cadê o KZK? Então Whatever Era um cara Dessa Dessa guilda O cara tinha um bilhão De poder Né? E É lógico Se o cara Ataca a minha base Assim As tropas Vão morrer Que nem Que nem bosta Né? Mas aqui A gente conseguiu Um cara Da nossa guilda Conseguiu Segurar o ataque Inclusive A gente também Tá revidando Os ataques dele Né? Então Agora Agora a gente Já Né? Em 3 4 Meses A gente já Tá começando A peitar Os caras Né? Então Eles já Tão começando A ficar esperto Então Isso que é Legal Né? A gente Já tá A nossa guilda Assim Já Melhorou Bastante Né? Então Agora Tanto na minha Principal Quanto secundária Eu tô Tentando Aumentar Poder Então Só tô Fazendo Bastante Tropa Né? Então Meu objetivo Por enquanto É Colocar Metas Né? Pelo menos Vou tentar Colocar 50 milhão De cada No mínimo Então Essa É a meta Aí Depois Que a gente Atinge A meta A gente Dobra A meta Aí Depois Eu vou tentar Alcançar 100 milhão Né? Então O que Que eu tô Fazendo Né? Pelo menos Vou tentar Fazer 200k Né? De cada D3 Né? Então Essa vai ser Minha Meta 1 Eu vou Pelo menos Fazer Primeiro 100k Né? De cada Atingir 100k Vou pular Para 200k De cada T3 Né? E acho Que Nesse Meio Tempo Eu já Consiga Dar Entrada No T4 Acredito Eu Não sei Quanto Tempo Que vai Demorar Né? Mas Essa É a Atualização Talvez Eu Eu O Próximo Vídeo Eu Faça Com a Minha Conta Principal Né? Depois Quando Terminar Né? O Upgrade Para o Castelo 25 Eu Posto Mais Um Vídeo Só Para Mostrar Aí Feito Mais Dois Vídeo Da Secundária Acho Que Só Vou Mostrar Da Principal A Evolução Da Conta Principal Assim Semanalmente Né? Mas Não Vai Demorar Assim Muita Coisa Não Vai Assim Melhor Muita Coisa Assim Em Cada Vídeo Porque Cada Upgrade Que Nem Eu Falei Para Vocês Demora Tipo Dez Dias Quinze Dias Né? Então São Coisas Assim Bem Bem Demoradas Aqui Né? Aqui Não Aparece Porque Não Aparece Dias Né? Mas É Por Aí Mesmo Tá? Então Acho Que Falei Demais Então Espero Que Vocês Gostem Dessas Informações Né? Do Vídeo Deixe Seu Like Ou Dislike Comente Compartilhe E Se Inscreva No Canal Valeu Salve Pai Pai Tipo Pai Pai Visite